Balde Sacana, podcast, simplesmente diferente, começa agora, Morena Sacana, Conexão, Cidade, descaradamente a sua cara, e aí, firmeza, ae, esse é o Morena Sacana, o quadro de sacanagem aqui na Conexão Cidade, a rádio da Conexão Cidade, tom, tom, tomzinho, aqui no programa Morena Sacana a gente fala determinado tema, só putaria das boas, porque não tem o politicamente correto, mas antes, deixa eu passar um aviso bem breve aqui pra vocês, eu tava lançando programas inéditos aqui na Conexão Cidade, às 11 horas do dia e também meio-dia, e reprisando às 22 horas e 23, porém, tava muito puxado pra mim, porque eu faço muito trabalho praticamente sozinho na Conexão Cidade, no YouTube, em mais de 15 plataformas também, inclusive também na Morena Sacana, então tava muito puxado pra mim, e eu não tava conseguindo trazer programas inéditos nesse horário das 11h ao meu dia, então pra facilitar a minha vida e a de vocês também, eu resolvi trazer programas inéditos às 22h e às 23h, porém, o horário das 11h e também meio-dia não vai acabar, vai funcionar da seguinte forma, vai funcionar de segunda a sexta com programas inéditos que começa às 22h, tá? Com trio mega e aí entra o Morena Sacana às 23h, finalizando meia-noite e no outro dia vem a reprise às 11h do dia e meio-dia, sempre de segunda a sexta, tá? Então, coloque aí na sua agenda aqui, a gente tem um encontro marcado, programas inéditos, e eu fico aqui na sala de bate-papo na Conexão Cidade, sempre em programas inéditos que vai no ar às 22h depois da cidade regueira. Muito obrigado a você que tá me ouvindo aí, seja em qualquer cidade do Brasil e do mundo, a audiência tá só crescendo, tá muito bacana, o feedback de vocês, bem melhor do que o YouTube. E o outro, a outra vez que eu tinha para passar, você que tá me ouvindo através das outras plataformas, Balde Sacana, podcast no YouTube, vocês estão ouvindo o programa Atrasado, tá? Vocês estão ouvindo o Atrasado, programas que já foi passado na Conexão Cidade há três semanas, aí depois, por último, que vem aqui para o canal Balde Sacana, podcast no YouTube. E primeira mão vai para Ao Vivo na Conexão Cidade, depois da Conexão Cidade vai para Cash Box, depois da Cash Box vai para Mix Code, depois da Mix Code vai sendo distribuído automaticamente para essas 15 plataformas. E aí, por último, é o canal Balde Sacana no YouTube. Então, já fica aqui a dica para vocês ouvir ao vivo, nesses horários que eu te falei aqui dentro dessa programação, ok? E mais uma coisa, você que tá falando, ah, tem como baixar? Tem sim! Na Cash Box eles têm aplicativo, você tem como me seguir, lá é um canal de podcast. Você vai se inscrever lá, vai baixar, vai ouvir online, entendeu? Para ouvir offline aí, seja como você quiser. Então, na Cash Box eles dão essa possibilidade de você baixar a podcast por completo na entrega com músicas e sem intervalos comerciais. Eu precisava passar esse aviso aqui para vocês, tá? Porque teve mudanças aí também para eu dar conta de atender todos os parceiros de publicidades e também os parceiros de conexão e muito mais, ok? Então, muito obrigado pela compreensão de vocês e não posso esquecer também que o programa vai ao vivo na Conexão Cidade, sendo retransmitido em sites e aplicativos parceiros Rádios Nets e CX Rádios, tá? Vocês conseguem também ouvir por esses aplicativos e sites. A Conexão Cidade também tem o aplicativo próprio e totalmente de graça, fica disponível no site da Conexão Cidade.webradios.net, disponível em todos os links na descrição aí e tá bem recheado. Não me deixa de seguir lá no Twitter, é lá onde eu faço a putaria acontecer e eu sempre aviso qual o assunto que eu vou gravar e trazer ao vivo para a Conexão Cidade. Assim, você podendo participar junto comigo. O meu Twitter é o baldesacana, desculpa, é o meu Twitter é arroba baldesacana, ok? Qualquer coisinha, clica aí e deixa um comentário aí nessas redes, nessas outras plataformas que eu te levo lá para o Twitter ou então até mesmo para o meu WhatsApp, beleza? Tá dado o recado. E o grande assunto muito bacana nesse programa maravilhoso de sacanagem, é meu irmão, eu sou o único que tem essa coragem de fazer programa de putaria ao vivasso aí para muitas plataformas. E eu tô com um convidado aqui, exatamente, tô com um convidado, ele que é professor de dança de zumba, um dos melhores do Maranhão e do Nordeste, fazendo esse programa aqui comigo, né? Que eu convidei, tava dormindo, eu convidei ele, ele veio até aqui marcando presença, o Guinness. E aí, Guinness, beleza? Sua alegria. E aí, tá? Tá pronto aí pro... Só aguardando aí. E tu nem sabe qual o assunto que a gente vai abordar. Eu nem ideia, nem ideia, tá fora de tudo aí, meu irmão. Perdidíssimo aí. Eu não quis avisar o Guinness nesse assunto assim, né? Porque é pra ficar mais naturalmente, mais bacana. Bacana, claro. E eu posso revelar aqui o tema muito bacana desse programa de hoje? Poxa? Poxa, deve. Deixa a galera curiosa. Até eu tô curioso. Vamos lá, viciados em sexo anal. É o tema... Eita porra, agora eu sei o show. Mas assim, o tema mesmo que vai no título dessa grande podcast é... Sexo anal gera vício. É esse o tema, entendeu? Com participação de internautas também. Até as meninas lá da Conexão Cidade participam. Eu vou até falar aqui em breve. Mas e aí? O que tu achas? Uma pequena opinião. Não aproxima muito não, porque a gente vai deixar a galera na curiosidade, já tô deixando a opinião e já lá no final mesmo, entendeu? Pra galera curtir aí a Conexão Cidation. Mas diz aí um pouquinho. O que que tu acha? Gera vício assim? Vai dar a resposta certa não, porra. Eu fico enrolando aí. Rapaz, complicado. 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 Eita, esse é um assunto muito complicado. Eu e o Guinness fazendo essa programação. Morando a Sacana aqui na Conexão Cidade. Você pode estar participando comigo lá no Twitter, tá? Arroba Baldi Sacana. Tem Twitter? Não. Tem não? Tem o quê? Instagram. Instagram. Fala o seu Instagram aí pra galera. Arroba Professor Underline Guinna. Esse é o? Instagram. E o... Esse é o Facebook lá. A pessoa pode entrar no meu Facebook lá. Conhecer o meu trabalho lá. Professor Guinness. Inclusive, tu lança clips, né? Tu lança... Clipes, vídeo, aula, dicas de saúde. Olha aí, moezada. Tá acima do peso aí, entendeu? Muito top aí. O Professor Guinness, ele é especialista aí na área. Um dos melhores do Maranhão e Nordeste, tá? Inclusive, as produções lá, né? As produções lá que a gente faz. É bem bacana aí. Eu ajudo ele a fazer também algumas produções de edição de vídeo, edição de áudio aí. Ideias também a gente faz junto, né? Lógico. E é muito bacana mesmo. Vale a pena estar seguindo o Guinness. Quer passar o WhatsApp também pra ficar mais próximo? WhatsApp aí, né? Se quiser entrar em contato aí. Você que tá acima do peso, quer perder aquele esquilinho, quer ficar gostosa aí, entendeu? Então, o WhatsApp é 99, tá? 988-16-4499. É só falar com o Professor Guinness, que a gente trabalha. Se uma empresa te contratar, uma academia, uma empresa, uma palestra, uma palestrante, qualquer cidade do Brasil, tá à disposição ou só alguns determinados... Com certeza, com certeza. A gente trabalha aí em outros estados aí, com saúde, com medida certa. Então, tô disponível aí. É só entrar em contato aí. A gente... Manda ver, né? É, faz isso acontecer, né? Beleza! Tem mais assuntos em cima disso também. E até em breve, gente, eu tô querendo trazer também uns assuntos pra nós debater em cima disso. Vai ser muito legal. E pra você que tá me ouvindo, já faz isso aí, já segue o Guinness lá. Ele faz publicação também dos programas aí, quando ele vai no ar e dos eventos dele também. É muito bacana tá conferindo aí o trabalho no Guinness. E vou de música, né? Musiquinha básica. Como eu falei, só novidade, né? Pra quem tá me seguindo nas redes sociais, eu falei que ia trazer só novidade nesse programa. Então, nós vamos tacar aqui só novidade. E vai ouvindo aí, porque a Conexão Cidade é a rádio da sua cidade. Então, Tô, 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 Tô. Conexão Cidade. A-a-a-a-a-a-a-a-dio. Coração quer. Morena Sacana. Conexão Cidade. Morena Sacana. O quadro de sacanagem aqui na Conexão Cidade. É, com participação de internautas, o professor Guinness do meu lado. Tamo na área. Tamo junto. E o assunto é... Sexo ou não gera vício? É, tá porra. É complicado. É complicado. É complicadíssimo. E eu chamei o Guinness, né? Porque a gente conversa muito de putaria aqui, entendeu? E a gente é um amigo de infância, então eu me sinto muito bem falar de assuntos de putaria. Ele já sabe que eu mexo com putaria também e Morena Sacana e tudo mais. E que eu amo putaria e que em breve aí, quem sabe, né? A gente vai fazer uns projetos muito doidos aí no Brasil afora. Isso só depende de vocês que acompanham o Balde Sacana aí na Morena Sacana. O único que tem coragem de fazer essas putaria aí. Guinness, aqui ó, a garota do rock. A garota do rock diz, isso é muito nojento, é anormal. Não, eu não acho nojento não. Para muitas pessoas, isso é nojento, né? Mas vai da higiene da pessoa, lógico, né? Porque você não vai ter uma pessoa cagada. É, não é possível, né? Lógico, né? Mas, 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 assim... É, não se procede de higiene, né? Exatamente, mas, assim, acontece... Um dia desse, uma seguidora minha, entrei em contato, saí falando... Balance, mas não sai merda não na hora e tal, entendeu? Aí, ela dizendo a ela que nunca fez sexo anal, nunca fez. Dizendo ela, eu não sei, porque ela tava me pedindo dicas, porque todos os meus seguidores que me seguem desde 2014 sabem muito bem que eu entendo de produtos eróticos, 100%, mais do que uma pessoa mesmo que trabalha nessa área profissional por aí, afora. Eu entendo, né? Sabe muito bem disso. Com certeza. E ela já confiando também na privacidade comigo, enfim, eu não vago na privacidade, até porque também eu escondo meu rosto, né? Lógico. E tá bem escondido até hoje, que ninguém conseguiu encontrar em lugar nenhum. E a gente sabe disso, que é a possibilidade, sim, de sair merda, mas isso vai... Eu tenho dicas valiosas, eu não vou entregar aqui nesse programa, porque não dá tempo, porque é uma hora só de programa, mas eu vou trazer essas dicas aí pra isso não acontecer. Então, é... Tu não concorda, né, com a garota do rock? Não, não concordo, não. Tu acha que ela é fresca? Exatamente. No amor, você é fresco, você esconde o lado mal, muito mal, viu? Porque a maioria das meninas do rock aí que eu conheço... Vai! Pois é, ué. Essa roqueira aí tá muito devagar, meu irmão. Tá muito devagar. Acho que ela deve curtir o rock pop, mais tranquilo e mais romântico, né? E vamos aqui pra mais um comentário de internauta. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. O Marcelo, quando vem com essas historinhas assim, pode crer que o reto está igual a um couve-flor. Ou seja, ele falou da gente. Ele falou da gente que a gente tá igual... Rapaz, não, meu irmão. Ô, quiser deixar a mensagem, deixa aí, mas também não acaba com a gente não, meu irmão. Verdade, verdade. Meu amigo, você tá... Tá por fora. É, isso daí eu acho que eu aprendi muito mais. Deve levar um chifre da porra. Deve ser cabaço. Deve ser cabaço mesmo. Isso aí eu não tenho dúvidas. Mas de qualquer modo, Marcelo, valeu pela tua mensagem. Quer deixar a sua mensagem? Eu sempre aviso quando eu vou gravar. Antes, lá no Twitter, é arroba baldesacana. Também eu aviso no YouTube, aviso aí nas minhas redes sociais, tá? Vamos lá, eu tô aqui no grupo da... Cadê, 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 cadê? Da Conexão Cidade, onde a equipe inteira tá aqui. Nós vamos ouvir a Jéssica falando. Não sei se meu áudio aqui vai dar certo. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, acho que não é esse aqui, não. Deixa eu só desligar aqui o Blue Taff, né? Porque tá atrapalhando. É, tô assistindo direto. É muito áudio que essa manhã me manda. Engraçado, quando me acorda eu vou até... Opa! Que esse aqui já é... É ítimo. É, não pode só pra isso. Pode não, pode não. E deixa eu procurar aqui. Aí eu esqueci, depois você me... Não, ainda não, é mais pra cima. Isso aqui é o aval. Que vontade que eu tenho de machucar a mão. Estou se pegando a... Epa! Opa! Passou no imídeo, galera. Eu vou ficar assim, bateu pro mundo. Ixi, Maria. Tá se revelando. Nós estamos revelando a manhã todinha aqui. É, o que fizeram se eu tivesse cá? Olha, tá difícil de encontrar esse áudio. Olha, eu acredito que sim. Porque sim, eu não fiz muito sexo na vida, não. Mas eu já me masturbei muito. Com o vibrador no... No call, né? E daí, todo mês eu queria só assim. Depois é que eu desacostumei e tal. Tô precisando acostumar de novo. Mas eu desacostumei e tal. Mas quando... Quando eu comecei, eu queria só no call. Eita, bagaceira. Essa é uma cara. É, cara. Tem um exemplo disso, né? É? Eu tenho um exemplo disso, né? Essa é a Jéssica. Ela faz a programação de música romântica que vai no ar às 19h. Bora! Essa é a Jéssica aí. A Jéssica Ribeiro. Bichinha da... Deixa eu me acertar. Bom, eu vou aqui pra um rápido intervalo comercial. Não sai daí. Porque eu e o Guinness... Isso aí. Guinness dance, né? Isso. Eu e o Guinness estamos de volta daqui a pouco. Daqui a pouco. Não sai daí não. Tem novidade. Continue ligado. Já, já mais sucessos. Conexão Cidade. Morena Sacana. A loja virtual de sex shop mais completa da internet. Produto desde os mais leves aos mais pesados. Trete mais barato do Brasil. Acesse o site morenasacana.lojaduiz.com.br Chega de passar vergonha. Na Morena Sacana, sua privacidade vem em primeiro lugar. Baby, I'm right here. O sucesso está de volta. É uma atrás da outra. Conexão Cidade. Morena Sacana. Conexão Cidade. Ai! De volta com mais um Bloquinho do Morena Sacana. O programa de sacanagem que sempre vai no ar de segunda a sexta aqui na Conexão Cidade sendo retransmitido nos sites e aplicativos parceiros Rádios Net e CX Rádio. Também você consegue ouvir na íntegra com música e sem comercial na Castbox. Lá você pode baixar, tá? Na Mixed Code e também lá no canal Balde Sacana Podcast. Essas informações estão tudo em nosso site conexão-cidade.webradios.net. E quero te falar também que nós temos um aplicativo totalmente de graça que está disponível na Play Store, ok? E o tema é... Seccional gera vício? Qual é a tua opinião em cima disso? Você tem coragem de comentar? Comenta aí onde estiver ouvindo esta programação. E esta programação está bem recheada porque o Agnaldo, né? O Guinness está aqui do meu lado. Está aqui um professor de Zumba que entende das mulherada aí. Se você acha que está em um alto peso aí, exagerado, ó. Eu indico o Guinness. Tem muito participante aqui. Eu vou até mostrar um aqui para o Atatão Line. Conhece esta pessoinha aqui? Conheço demais. Eita, porra. Essa aqui deixou o comentário para falar aqui nesta programação. Ela falou, opa, vou chamar que é mais uma surpresa. Olha, até fiquei surpreso, né? Eu fiquei, até eu fiquei. Com o assunto e com essa pessoa que eu te mostrei também, né? Eu mostrei uma menina aqui para ele que eu não posso escutar o nome, né? Mas eu vou falar a participação dela. Não agora porque senão eu já revelo de vez aí, não dá. Então eu vou fazer vocês ficarem com a cabeça confusa. Vamos lá para o Deuzimar. Deuzimar deixou o comentário dele através aí das redes sociais. Então vai lá, faz igual o Deuzimar, que ele está em Goiânia. E sempre está ouvindo aí a programação na Conexão Cidade. Ele é muito fã aí do balde sacana. Deuzimar. A gente também se conhece pessoalmente. E o cara é muito top. O cara é um dos top. Rapaz, esse cara aqui me tirou da lama lá em Goiânia. Eu tenho muito a agradecer a ele mesmo. É um cara muito top. Deuzimar. Deuzimar. Fazendo aqui o seu comentário. E ele está aqui insistindo, né? Lê o meu. Não esquece de ler o meu, não. Beleza. Deixa eu ver aqui onde foi que ele deixou, né? Enquanto a enquete, acho que vicia sim. Porque toda mulher que eu faço, tenho que comer o cuzinho dela. É verdade, é verdade, é verdade. Isso aconteceu comigo. Você botou fé, Guinas, aqui no Deuzimar? Tá, Deuzimar, você é top, meu irmão. Você acertou, foi cheio mesmo, viu? Você acertou mesmo, Deuzimar é top. Muito espero. E ele ainda deixou aqui um recadinho básico, dizendo assim, ó. Não esquece de falar que em breve está vindo aqui no Maranhão, Imperosa Maranhão, comer o cuzinho de vocês. Foi o que ele deixou. Eu tenho que passar o recado, porque aqui não tem por escura, meu irmão. É verdade. Deuzimar está dado o recado aí. Ele não falou o dia, nem o mês. Mas que vem comer o cuzinho de vocês, ele disse que vem sim. Com certeza. Vamos botar MC Calanga para ele comer. É verdade. Não, eu tenho que dar um jeito nela, pelo amor de Deus. Escreve ruim. Vamos de musiquinha básica aqui na Conexão Cidade. Que a rádio da sua cidade traz, 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 traz. Exclusividade. Lançamento só aqui, no Conexão Cidade. Morena Sacana. Conexão Cidade. E esse é o programa Morena Sacana e o tema é... Sexo não, gera vício. Muito obrigado a você que está nos ouvindo, seja em qualquer lugar do Brasil e do mundo, através do nosso site, conexãocidade.webradios.net, através dos sites e aplicativos torceram Rádios Net e CX Rádio, também pelo CastBox e Mixed Cloud, também lá no canal Balde Sacana Podcast. É tanta coisa que tem que falar, meu irmão. E eu tenho que falar toda a programação porque às vezes entra um ouvinte novo, entendeu? Aí eu já falei, aí a pessoa ouve a gente conversando aqui, mas não está sabendo do que que nós estamos tratando, não sabe do tipo de assunto. Não sabe do tipo de assunto. E toda vez que eu saio de um bloco, que entre o outro, eu sempre tenho que estar avisando. E aí quando eu edito que vai para essas outras plataformas, eu não posso tirar por causa dos parceiros, né? Parceria. Para aí, assim eu conseguir trazer o programa para vocês, sempre e cada vez mais. Vamos aqui para mais um comentário. Leia aí, Guinness. É o Renato, né? Renato Pires. Ela parece sem o óculos, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Renato Pires 6. Parece verídico. A sua história. Esse aqui eu não entendi muito não o que ele quis dizer. Não, vamos lá aqui para mais um embaixo. Um anônimo disse. Olha, não gosto porque experimentei uma vez e doeu muito. Esse aqui certamente é uma mulher. Verdade. Ou pode ser um homem também, não sei. É só uma dica dessa pessoa. Quando você for fazer isso, não faça no cru não, pelo amor de Deus. Compre um produto da Morena Sacana, meu amor. É, exatamente. Compre um produtozinho da Morena Sacana, que vai ficar mais gostoso o movimento. Vai, tem produtos específicos mesmo para isso. Exatamente, exatamente. Tem produtos 3 em 1, 4 em 1, tem até produtos específicos 10 em 1. Eu não estou mentindo não. Tem esses produtos, está tudo lá no site. Não vai no seco não. Não, fala para o seu parceiro, no fim. Na base do cuspe, hein? Não, não vai no cuspe não, pelo amor de Deus. Para quem não sabe, o site da Morena Sacana é o morenasacana.loja2.com.br. Eu estou te dando 10% de desconto. Basta digitar lá no cupom de desconto. Sou Sacana. Tudo junto, ok? Esse cupom de desconto está entregue para a Sacana, que confere sempre a Conexão Cidade também, o programa do Balde Sacana. Pode falar. E só continuando aí a pergunta dela aí, né? Ela disse, minhas amigas também não gostam. E aí, ó. Mas isso é o que elas falam para elas. Exatamente. Elas não são obrigadas a confirmar se elas fazem ou não. Não, mas a maioria não confirma não. Ó, lógico. Eu já vi, eu já vi mulheres. E eu não faço isso. Eu também. E fica cutucando. Dá, mulher. Dá, dá. Você já viu esse mundo? Lógico. Isso já aconteceu comigo muitas vezes, né? Dá, mulher. Dá, dá. A pessoa disse que nunca deu, mas eu quero tentar. Pois é. E assim, eu não gosto de... É só um tipo de cara que eu não gosto de insistir. Ah, cutucando que amanhã está dando uma de cutucar. É outro tema. Para um outro tipo de programa aqui. É falar sobre cutucar. Eu nem sei se eu vou poder destacar lá no YouTube. Mas eu vou dar um jeitinho lá. Eu vou disfarçar lá nas tags e também no texto. No título. Eu vou tentar levar esse programa para lá. Mas elas conversam umas com as outras e ficam, ah, eu tenho curiosidade, não sei o que. Mas, na verdade, quando elas... Eu nunca fiz isso. Aí fica falando que é bom, que é... Entendeu? É isso que eu não entendo, meu irmão. É, eu já ouvi relatos de uma garota, né? Posso citar o nome. Ela é evangélica. Então, ela deu o cu por muito tempo porque queria casar virgem. Então, ela dava bunda para os próprios parentes ou da família. Não condenava depois de um. Porque ela dava a virgidade dela antes do tempo. Então, ela tinha que dar a bunda. Ela teve essa experiência. Gostou. Gostou. Viciou. Viciou. Está viciada até hoje. Até hoje. E, assim, um outro tema muito bacana também, que entra nesse tipo de assunto aqui, é sobre as crentinhas, né? Segundo comentários, eu não tenho certeza, mas pelo menos as crentinhas que eu já fiquei pais anal. E gosta. Ai. E gosta muito de anal. Muito mesmo. Se você não fizer, meu irmão. Ai. E gosta muito de anal, muito mesmo. E até hoje. Todas as crentinhas. Inclusive, eu já fui até junto, né? Quando eu falo junto, morando na mesma casa mesmo. Não foi casado, porque casado pra mim é quando era no papel ou na igreja, né? Mas, é... Ela era crente. E foi bom demais. Se é que você apoia a pessoa fazer? Com certeza. Com certeza. Entre quatro paredes, vale tudo. E tem que ter tudo, né? Tudo. Não. Ah, mas vai doer, hein? Morando a sacana. Morando a sacana. Compre o produto. Enche seu quarto de produto. Faça seu amor feliz. Exatamente. Faça seu amor feliz. No outro dia sua mãe ser sorrindo. Vai dar até uma chupada na língua. E outra coisa. E quando a pessoa faz completo, fala... Ó, tem muitas mulheres aí, e homens também, que se reclamam. Porque eu já vi homens machistas. É, quem sei o que. A mulher minha que não faz isso. E pá. Meu irmão, esse daí é filho de carreira. Exato. E tem... Existe mulher diz assim também. Tá? Lembrando que você pode estar opinando aí em qualquer lugar também. Pode escolher temas, tá? Escolhe o tema aí e me manda lá no Twitter, arroba baldesacana. Você também pode deixar no mural de recado da Conexão Cidade, tá? É o conexão-cidade.webradios.net O Arion diz... O problema é que se elas descobrirem que você é um aventureiro, todas elas vão te tapar. Cuidado! O que tu acha dessa alerta dele aí? Ele acha que ele tá no mundo da lua, né? Eu acho que ele voou mesmo aí. Isso aí, ele foi longe, viu, cara? Tem mais participações aqui através do WhatsApp, tem participações através do Twitter, tem participações através de outras plataformas e você pode estar participando junto comigo também. Eu vou... Agora não sei se é de comercial ou se é de música. Eu acho que é de comercial. Eu vou aqui pra um rápido intervalo comercial e eu volto já, porque eu e o Guinness estamos aqui até meia-noite, com represa, no outro dia e começa aí a meio-dia. Continue ligado! Já, já mais sucessos! Conexão Cidade Eu traí. Eu traí. Ele não me dá atenção. Só quer saber do meu dinheiro. Eu cansei de ser feita de trouxa. Foi aí que eu traí meu banco. Seja fiel ao seu dinheiro, não ao seu banco. E experimente a conta Neon grátis. Eu devia ter traído meu banco há muito tempo. O sucesso está de volta. É uma atrás da outra. Conexão Cidade Morena Sacana Conexão Cidade De volta aqui no melhor programa de putaria do Brasil e do mundo Comigo, Balde Sacana, que eu sou o único que tem coragem de fazer esse tipo de programa Ainda mais agora, né? Na Conexão Cidade, que é transmitido para sites e aplicativos parceiros Rádios Net e CX Rádios E sendo distribuído em mais de 15 plataformas, sendo elas as principais Balde Sacana Podcast no Youtubas Também na Castbox e na Mixcloud Você confere também todos os links disponíveis que eu taco lá no meu Twitter Arroba Balde Sacana Comigo, marcando presença, né? Como convidado O Guinness O professor Guinness É nóis Dinness, agora eu vou ler aquele comentário lá Daquela pessoinha Tá? Inclusive, ela vai até saber, porque não tem como, né? O convidado é tu Verdade Ela fala assim, Balde, tu é paia, meu irmão Tu é paia Isso é normal Vai falar, mas eu sou Até perguntei para ela Pode falar o seu nome? Rapaz Aí fica à tua disposição Então eu vou citar, porque senão ela não vai saber o que é ela Mas ela já sabendo da tua presença que está aqui Com certeza ela vai ouvir esse programa E eu vou falar Keilinha, um beijão, Keilinha Tá, agora chegou a tua vez Ai 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 Solta aí, solta aí Vamos lá, Guinness A Keila Tem algum recadinho para a Keila? Arrocha, meu amigo Arrocha Tá com saudade dela não? Vai ser feliz, vambora Eita Aí eu botando aqui pressão no Guinness A Keila aí também me conhece pessoalmente É uma boa pessoa Eu gosto muito dela Apesar de ela não aguentar muito a minha sinceridade De vez em quando é que eu falo as verdades para ela Mas É a vida, né? Sou suficiário realista Fazer o que, né? É verdade Vamos lá A Keilinha disse Que Cadê? 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 Deixei aqui Ah tá Aqui Encontrei Ela disse Eu nunca dei Tu acha que a Keila nunca deu? Hum Ela tem Ela tem essa conversa mesmo Ela sempre disse pra mim Que nunca deu Se ela nunca deu Eu não sei Porque eu não tive presente com ela No momento Mas Tu tá pra saber Tu tá pra saber Ah é Não Não Foda por isso aí, meu irmão Vamos lá Vamos lá Ela disse que nunca deu E mas aí Eu fiz a seguinte pergunta pra ela Mas aí A tua opinião Tu acha que Sexo Nau já era vício? Aí ela respondeu dizendo Tenho certeza E muito Como Que ela tem certeza Se ela nunca deu Essa foi a pergunta Que eu fiz pra ela E ela disse Não porque Me falaram Hum Aí Aí Depois dessa conversinha aqui Eu já Fiz assim Na minha mente Tá que ela já fez Entendeu? Na minha também Mas Quem sabe É ela quem É O brilho que é dela O brilho que é dela É só ela que sabe E eu respeito isso Até porque É coisa de privacidade Também não precisa Ela ficar falando Pra todo mundo Não precisa ela ficar falando Pra todo mundo Então Ela Pode Ficar aí na Com certeza Na sua opinião E dizer Não, não dê Não dê E pronto E continuar dando Sim Com certeza Eu apoio Quem tem que saber É só ela Não precisa do outro saber Mas eu Desconfio Beijão Queira Obrigado pela participação Eu vou aqui Pra musiquinha Básica Na conexão Se deixam E volto Pro último bloco E já deixei Nos comentários Comenta aí Nos meus privados A gente vai conversando Aqui enquanto Esse programa Arrola Segue ou não Gera vício Sim ou não E o próximo bloco E o Aguinaldo Já vem trazendo Muitas dicas Legais aí Pra vocês Dicas top De linha Em termos Do trabalho dele Também É claro E é isso E musiquinha Só novidade Aqui na Conexão Cidade Uma rádio Diferente Rádio da sua cidade A cidade inteira Tá curtindo Conexão Cidade Morena Sacana Conexão Cidade E esse é o último bloco Do Morena Sacana O programa de sacanagem Da Conexão Cidade Que sempre vai no ar De segunda a sexta Às 23 horas Com programas inéditos Sendo reprisado No dia seguinte A meio dia Então se você não ouviu Hoje ou amanhã E também fica disponível Em mais de 15 plataformas Sendo elas Balde Sacana Podcast No YouTube Provas Mixplodes E Castbox Também É transmitido Ao vivasso Pelo site De aplicativos parceiros Rádios Net E CX Rádios E vamos aqui Pra mais comentário Tá muito top Rapaz Essa bagaceira Eu gosto de ver assim Tem gente que tem medo De ficar comentando Meu irmão Já via A Val Deixa eu ver se eu encontro a Val A Val comentou Ela foi uma das primeiras A comentar Ela é uma nova integrante Da Conexão Cidade Ela não faz programação Ela só participa Da putaria aqui Com a gente mesmo Tá Deixa eu só procurar aqui Essas meninas Conversam demais Aqui dentro desse grupo Quando eu preciso De procurar pra gravar Eu não encontro Mas vamos lá A Val Comentou Fica viciado sim Não tem jeito E ela ainda Continua dizendo Condutor de TPM Meu irmão É só Botãozinho ali Até Ficar arrombadinha Esse é o comentário aí Da Val E ainda continua dizendo Que faz isso Pra não sair da putaria Que é o corte E é o que ela gosta Também Vamos ver aqui O que o Guinness Tem a falar Primeiro Antes de tu Dar essas dicas Maravilhosas aí Pra essas mulheres Eu quero que tu Comenta aí A tua experiência Que tu teve Sobre Sexo Anal Com a mulher aí De primeira mão Pra essa galera top Da Conexão Cidade Na verdade Essa experiência Foi uma experiência Assim Bacana Nunca Na verdade Nunca tinha acontecido Isso comigo Né Pra ser sincero Com vocês Isso nunca tinha acontecido Comigo E primeira vez Sempre tem a Tem que acontecer Né Sempre tem a primeira vez Então essa pessoa Me ligou Ela chamou a gente Pra sair Mas antes Tu era do contra? Não Não Mesmo sem saber Sem fazer Sem saber Exatamente Não era do contra Não era do contra Eu fui contra Beleza Nunca tive experiência Né Com isso Mas Tentei É A pessoa perguntou pra mim Né No whatsapp Se Se eu tinha coragem De fazer isso Falei que toparia Topava Sim Se eu topava Falei topo Topo sim E falou Quando eu tava Muito excitado Gostava de dar O Botão Botão Então não Beleza Topo sim Se isso vai lhe fazer Melhor Vamos lá Então cara Cheguei lá Eu me espantei Não Fui nem chegando Chegando não Foi acontecendo logo É aqui Pronto E vamos lá Eu quero só aqui Eu quero só aqui É certo Eu tenho que topar Uma dessa É só aqui Não quero em outro lugar Não Aqui Foi só no botão Mesmo E falei Eita porra Agora o negócio Prestou E essa Foi A tua Primeira vez Primeira vez Exatamente E teve mais vezes Teve mais vezes E vestiou Ela só queria ler Mas de algum modo Fazer penetração No anal dela Te gerou um vício Também Opa Eu gostei Eu gostei 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 E eu quero Rapaz É uma experiência Muito doida Inclusive Existe até mulheres Que Que preferem Já fazer anal Mesmo ali Foda-se A prequita Delas Eu já fiquei Com mulheres Assim Desse jeito mesmo Ela quer primeiro Lava o anal Pera aí Me arromba aqui Primeiro E depois E o que eu acho disso Eu acho bom É bom É massa demais Entre quatro paredes Vai no tudo Pois é Então A gente está ciente Que O sexo anal Gera Sim Vício Demais Demais Você não faz Mami Faça Senão você vai perder Seu amorzinho Vai Não seja Seja esse machista Deixa o machismo De lado Deixa Nenhenhen Deixa de Machão Isso serve também Para mulheres É engraçado Que Mulheres Que Só faz Mamãe e papai E depois Fica se culpando Ah Por que Que meu marido Não Dessas Que faz Só mamãe e papai O Ricardão Arrocha Depois O Ricardão Ou o Ricardão Então quando ela se separa O cara faz pior Faz pior O bagaço O bagaço mesmo Tudo que ela não fez No casamento Ou quando fez Quando era casado Aquela frescurinha Quando ela arrumou Do ano Eu boto o pé nisso Eu já vi Eu também já vi Pessoas mesmo Contadas Eu já fiquei Tem pessoas que Falam pra mim Que Nunca fez Quando era casado Nunca fez E agora que arrumou Namorado Tá viciado Só quer dar a bunda Só quer dar a bunda Se o cara não comer a bunda O cara apanha Exatamente Ou fica sem sexo Exatamente Então Isso é fato É realidade E eu sei muito bem Disso Que essa vida Minha Eu já vivi E controvo isso Com certeza Dicas valiosas E sinceras Do Guinness Pra vocês Sobre A Zumba Primeiro O bagaço É que tu comenta Porque tem muita gente Que não sabe o que é a Zumba Eu não sabia Já disse Como tu falou em Zumba Eu falei Que porra é essa Tu tá me xingando Fala pra galera O que é Zumba Zumba É um ritmo São ritmos latinos É uma dança De ritmos latinos Criada aí Pelo dançarino Beto Pérez O colombiano Beto Pérez É o criador da Zumba Então É uma dança Que você queima Até mil calorias É uma dança Fácil E eficaz Tá Então tonifica Os músculos Você perde caloria Você se diverte Você que não tem Coordenação motora Você que não sabe Dançar Faça Zumba Faça Zumba Você vai se sentir bem E eu até critiquei Quando eu comecei A te acompanhar Nos eventos Eu te critiquei Falei Moço Você é pá demais Meu irmão Que que faz isso Porque Você não vai lá Onde é aluna E fala Fazer assim Censado Não meu irmão Mexe a cintura Ou então Tá fazendo os passos errados Eu achei isso muito estranho Porque eu tava lá em Goiânia E em Goiânia Já a aula de dança É aquela mesmo Que a pessoa faz tudo É A pessoa Para a música Vai lá e ensina A Zumba não A Zumba não se faz isso O que que acontece na Zumba O professor É como um espelho O aluno Que nunca dançou O aluno Que nunca teve experiência Com dança Nunca teve Ele é desengonçado Ele vai lá ver o professor Fazendo os movimentos Ele vai acompanhando Pra ele ter mais facilidade Porque o professor É um reflexo pra ele Eu sei Ele vai O professor não precisa Parar a música A música vai totalmente Direto E Então no caso Tu trabalha com podcasts Que é A sequência de música De início até o fim Exatamente Sem parar Exatamente E Mas Quais são os benefícios Da Zumba Melhora o batimento cardíaco Melhora a circulação sanguínea Você queima a caloria Você perde peso Tonifica os músculos E olha lá Melhora até nas relações sexuais Olha só Essa eu não sabia Essa eu não sabia Então eu vou fazer A Zumba Como se dizer Que é um Viagra Pra mulher E pra homem também Demais Demais Essa eu não sabia Melhora 100% Essa Agora foi uma surpresa Pra mim Melhora Você fica mais ativo Então tu Por exemplo Tu confirma Que a Zumba Ela não serve Não é pra aprender Ser dançarino Não É pra se exercitar Exatamente É um exercício físico Com dança Aí você vai dançar Você vai se divertir Lá você não vai chegar Você não precisa ser Um dançarino nato Não Você vai aprender Normalmente Mesmo você não sabendo Quais são as faixas Detalhes de idade Que pode participar Dessas aulas Mas vamos dizer Que Dos 10 anos Aos 70 anos Uma criança obesa Ela já pode participar Pode sim Pode sim Inclusive tem os Zumba Kids Zumba Kids Que é feito pra criança Já tem os Zumba Kids Que é feito pra criança Então são música latina Atividades com dança Pra criança Que é ótimo As crianças acima do peso Crianças obesas Pode fazer naturalmente Mas assim Vocês professores Que passam Uma dieta Pra crianças também Porque a questão Não é só fazer física Com Zumba É O profissional de educação física Ele sempre trabalha Com nutricionista Tem dica do nutricionista Ali pertinho Pra dar uma dica Melhor O profissional de educação física Profissional de Zumba Entende? Essa dica do nutricionista Passar boas dietas Pra galera aí Pessoal Sempre que o nutricionista Não pode estar lá Mas a dica É um assunto bem interessante Bem bacana Esse aqui Valia um programa Só disso É Só desse tipo de coisa Verdade Muito bacana mesmo E os eventos Aí eu vejo que tu chega aqui Só o bagaço Só o bagaço Só o bagaço Mas dá quantas aulas por dia? Seis aulas por dia Seis Seis aulas por dia Segunda? Segunda, sexta Beleza Então Inclusive a gente vai até finalizar Esse programa aqui Com a Zumba Com a música Zumba A gente vai finalizar sim Com certeza Com a música Zumba Já pra vocês Entrar no clima Porque Zumba Porque Zumba também entra No ritmo padrão Da conexão cidade E Então Passa o recado aí Pra galera De como te encontrar Whats Twitter Facebook Caraca 4 Esse é o teu espaço E pode Passar o recado aí Pra galera É isso aí galera Sou professor Guina Professor de dança Professor de Zumba Se você quer perder peso Perder caloria Você que não sabe dançar Não precisa ser um dançarino nada Vem com o professor Guina Vem fazer Zumba Beleza? É Só me seguir aí no Instagram Aí Arroba Professor Underline Guina Aí Que eu vou te dar dicas de saúde E você que quer aprender a dançar Você quer aprender a dançar Quer se sentir bem? Quer cuidar da saúde? Dance Zumba Vem com o professor Guina Beleza? Como te encontrar? Você me conta no telefone Que é 99 DDD 99 988 164499 Aí Isso aí é o meu WhatsApp Pode estar entrando em contato comigo aí Que A gente conversa Rede social Você pode me achar aqui no Instagram Você pode me achar no Instagram Que é Arroba Professor Underline Guina Tá? Você vai lá E a gente conversa também Os links também Da rede social O número de telefone Contato dele Vão ficar tudo disponível Em todas as plataformas Tá? Então é só ler a descrição E você vai conseguir Ela tá visualizando Todas as informações Do professor Guina E a gente fica por aqui O programa ficou assim Eu acho que até estourou A gente até estourou O limite do programa Mas foi que tá Muito interessante E também porque vocês ontem Tavam mexendo o saco Dizendo Mas o programa foi pouco demais Morai nessa cama Tô te lendo Bichinha Você gosta Tá na molecada Tá na molecada Então Pra isso eu estiquei Mais um pouquinho aqui E com participações aí Do Guinness Tá? Muito top E um tema muito bacana Também Muito obrigado Quem participou junto comigo Quem tá me acompanhando aí Através de todas as plataformas Aí ao vivo também Essa é a Conexão Cidade Sempre no ar Lembrando que tem A programação recheada Aí tem o Pop Rock Play Que é um dos programas Que nós mais gostamos É verdade Eu não tô mentindo não O Pop Rock Play É um dos programas Mais top Aqui da Conexão Cidade Que vai no ar Às 17 horas É top É top É as mais pedidas As mais tocadas Os cara é fera Demais Regnaldo Tem vezes que ele traz comida Lá de casa Pra comer aqui Só pra ficar ouvindo aqui Que eu sou Um som muito doido E nós ficamos ouvindo aqui Fazendo essa bagunça aqui Com certeza pra vocês Então Faça o conferido Na programação da Conexão Cidade Vale a pena ou não vale? E mais Ele é top Então é isso Valeu Seus baldes Eu vou ficando por aqui Até o próximo programa Valeu galera A gente toca O que você gosta de ouvir Conexão Cidade Termina aqui Morena Sacana Conexão Cidade Vinte e quatro horas Do ar Tchau 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 Tchau